Fala FeraCBV, como vocês perceberam a prova foi um grande presente, né? Tudo que nós vimos estava lá presente na nossa revisão, foi visto e revisto. Vale ressaltar a distribuição da prova muito bem feita, trabalho, sociedade, agrupamentos sociais e cidadania e movimentos sociais. Questãozinha de direitos sociais que a gente tanto viu, que os direitos sociais só surgiram com Vargas, gabaritando fácil aquela questão. Questão envolvendo o Fordismo e as técnicas de produção. A questão número 2, vale ressaltar que a gente viu esse gráfico em sala. Ou seja, de maneira geral, a prova foi bem equilibrada, bem feita. E você, eu não tenho dúvida alguma, que saiu muito bem. Parabéns FeraCBV.